O músico britânico Marty Wilson Piper está a morar no Porto desde dezembro. É um opositor feroz do Brexit e garante que veio para ficar. Nem a chuva nem os longos dias de confinamento abalaram as certezas de Marty e Olivia. O Porto é a cidade onde o guitarrista britânico e a violinista alemã vão passar os próximos anos. Cinco meses bastaram para que o casal de músicos se rendesse aos encantos da cidade. Uma decisão ditada pelo Brexit e pelas políticas do primeiro-ministro britânico, que Marty agumina. Após 33 anos na Austrália como membro dos The Church, que atuaram em Lisboa no final dos anos 80, Marty Wilson Piper gravou vários discos a solo e integrou inúmeros projetos, com destaque para a banda britânica All About Eve, para os Mouth, que acabam de lançar o seu segundo álbum, e para os concertos ao vivo com a mulher Olivia. Enquanto a pandemia impede o regresso aos palcos, o guitarrista de Liverpool acompanha uma série de músicos espalhados pelos quatro cantos do mundo, que frequentam via Skype um curso de guitarra e escrita de canções. Mais do que um estúdio, Marty Wilson Piper pretende criar no Porto um espaço de criação e divulgação musical. Um projeto ancorado nos 50 mil discos de vinil, adquiridos ao longo das cinco últimas décadas. O que eu quero fazer é que eu quero mover aqui, para Porto, e quero ter algum tipo de música cultural café aqui, onde eu posso ter todos os recordos, todas as minhas guitarras, todas as minhas voxamplificações e as minhas rickenbackas, todas as minhas bocas, o estúdio lá em cima, você sabe. Eu preciso de um milionário para me ajudar a trazer tudo aqui. Mas estamos fazendo uma campanha para gerar dinheiro, para trazer toda a coleção para Porto. A transferência definitiva dos discos para o Porto é mais uma etapa do processo de enamoramento de Marty Wilson Piper, por uma cidade que há muito servido à presença empreendedora dos ingleses.